O primeiro dia de competição do Troféu Brasil 2018 foi dos homens, dos homens os melhores resultados, dos homens os únicos recordes batidos. Foi também do Minas, o Minas que teve as melhores conquistas no dia e larga na frente da competição. O melhor resultado do dia veio com o Vinícius Lanza quebrando pela primeira vez a barreira dos 52 segundos, vencendo a prova de 100 metros nado borboleta, fazendo 51-42 em prova muito bem controlada do início ao fim. Ele ainda passa com 24-0 até o Henrique Martins, seu companheiro de clube, que treina no clube diferente do Vinícius, que treina nos Estados Unidos. Até passou na frente com 23-6, mas o nado do Vinícius muito tranquilo, muito forte, muito alongado, uma prova muito bem nadada. E olha, para quem nunca tinha nadado abaixo dos 52 segundos, fez 51-4, foi um grande resultado. Não é surpresa para quem tem acompanhado a carreira e principalmente os últimos anos do Vinícius, desde que ele se mudou para os Estados Unidos, está treinando com o treinador Ray Luz, que é apontado como o melhor treinador dos Estados Unidos na atualidade. O Vinícius tem sido, nos últimos três anos, o melhor nadador brasileiro, no início aí. Esse ano foi medalhista, subiu ao pódio, fazia muito tempo que o Brasil não tinha um nadador subindo no pódio na maior competição universitária do mundo. E o Lanza, olha, uma prova muito bem nadada, muito tranquila e vem mais coisa por aí. Eu até acho que ele deve nadar bem nos 200 borboletas, só que eu não acho que ele vai ser tão protagonista nos 200 borboletas como foi nos 100 borboletas. Eu ainda acho que talvez ele brigue por uma medalha, mas não vai ser fácil, porque existe um pouquinho de gente com um pouquinho mais de bagagem para a prova dos 200 metros nado borboleta. Entretanto, tem os 200 metros, e aí eu espero ver o Vinícius Lanza nadando abaixo dos dois minutos, quem sabe até vencendo essa prova. Ainda tem que se destacar nesse 100 borboletas, o excelente desempenho do Iago Mussalem Amaral, esse nadador mato-grossense, que já deu uma rodada pelo Brasil por alguns clubes, hoje defende o Pinheiros, também treina nos Estados Unidos, está numa universidade não tão forte, é de primeira divisão, mas não é uma universidade tão qualificada como é a de Indiana, do Vinícius, mas ela deu uma prova maravilhosa. Nunca tinha nadado abaixo dos 53 segundos, nadou 52-64 pela manhã, detalhe, teve uma saída muito ruim, e ainda assim ainda conseguiu nadar na casa dos 52-0. Uma saída só melhorada, na saída ali já era um 51, e olha que grande prova o Iago foi muito bem. E o Henrique acabou, mesmo passando na frente, ficou na terceira colocação. Nós tivemos um recorde sul-americano no dia, o Fernando Schaefer, que brincou de nadar, o Fernando Schaefer fez uma prova espetacular, 1,55 nos primeiros 200, 1,53, 7 de volta, segundo parcial. Que prova, um nado bonito, tranquilo, tecnicamente muito à frente de todo mundo, novo recorde sul-americano, o primeiro e único, até agora na primeira etapa, 3,49, 06, o tempo do Fernando. A liderança era do Luiz Altamir, que normalmente ele gosta de nadar um pouco à frente, que ficou na segunda colocação, o 3,50. O Juliano Rouco, companheiro de treino do Schaefer, do Minas, fica na terceira colocação, e o campeão do ano passado, recordista de campeonato, Guilherme Costa não fez uma boa prova e ficou fora. Sabe aquela história de não entrou com a estratégia, acabou não conseguindo entrar na prova e ficou para trás. Esse foi o 400 metros nado livre. Nós ainda tivemos, no masculino, 100 metros nado do peito, uma prova que só teve o João Gomes, atual, agora, tricampeão, nos três últimos anos tem investido o troféu, e pelo segundo ano consecutivo é o único nadar abaixo do minuto. Não foi uma prova boa, os tempos não foram bons, e aí eu sempre acho que é preocupante, até pela falta da renovação da modalidade, porque nós, três nadadores ali, o João, o França e o Lima, juntos são 95 anos de idade, né? Está faltando alguém que desafie essa moçada. Nós não podíamos ter mais gente nadando para um 00, não pode, já não cabe mais na natação brasileira. E são nadadores que nos últimos oito anos ganharam todas as provas, do 100 metros nado do peito, e ganharam 20 das 24 provas em disputa. Então é um trio muito forte, que tem muita tradição, mas está faltando alguém que desafie esse grupo. Fechamos o dia com o revezamento 4 por 100 metros dado livre. O Pinheiros bate um recorde de campeonato muito expressivo, porque era um recorde que se mantinha desde 2009, uma marca 3, 14 e 31, gente. Isso é tempo de final de Mundial. Quer dizer, foi um tempasso, o César Cielo abrindo o revezamento, mesmo não estando treinando para essa prova, fez com 49, 2, 49, 29. Ainda tivemos mais dois, 48 no meio, o 48 do Gabriel, o 48 do Breno, e principalmente o 47, 9, mesmo com a prova definida, Pedro Spajari sobrando, e o Pinheiros ganha a prova. Ainda a destacar, na prova masculina, os parciais de revezamento, se mostra qualificado o primeiro dia, e bem expressivo. Entre as mulheres, Viviane Jungblut levou os 400 metros nado livre, 4,12, praticamente 2,5, 2,6, uma prova controlada, chegou a ser ameaçada na primeira parte, principalmente pela Gabriela Roncato, na segunda colocação, e a Rafaela Hauric já tinha marcado o tempo pela manhã, baixou de novo a tarde, ficou com o terceiro lugar, sua primeira medalha de Troféu Brasil, a Hauric. Na prova dos 100 metros nado borboleta, a Dainara, que não tinha sido campeã nos últimos dois anos, não era campeã desde 2015 no Troféu Brasil, passou um pouco mais fraco de manhã, e nadou um pouco mais fraco do que havia feito na eliminatória. Mas foram 2,58, consistente, a Dainara está voltando. Daiane em segundo, e o bom resultado foi da Giovanna Diamante em terceiro, que nunca tinha quebrado a barreira do minuto, quebrou da manhã, voltou a quebrar à tarde a Giovanna Diamante. A prova dos 100 metros nado do peito, esse sim foi a maior preocupação, vamos dizer assim, do primeiro dia de competição, foi o fato de que nós temos aí duas meninas da Argentina, nadando na casa com o sete, a Ruta Melutite, nadadora do Flamengo, ganhando a prova, os pontos do recorde sul-americano, que não vale o recorde, mas ganha a pontuação, e as brasileiras na casa do 1,8, a Gênesis, o 1,9, a Caroline, muito preocupante, os 100 metros nado do peito feminino, continuamos nadando mal, essa prova muito mal, os 100 metros nado do peito feminino, uma prova que a gente não consegue evoluir, e é preocupante, eu tenho medo até de pensar, no que vem nos 200, tomara que a Pâmela consiga me fazer mudar esse conceito. E o revezamento 4 por 100 nível do Pinheiros, que tem uma tradição imensa no 4 por 100 nível, não era campeão desde 2012, e levou a prova ontem, até com certa facilidade, batendo o SESI, que era o atual bicampeão da prova. Primeiro dia, nós tivemos alguns bons resultados, dois recordes brasileiros de categoria, excelente resultado do Vitor, nos 100 metros nado do peito, olha o Vitor Pinheiros, é Vitor Souza, não é isso? É isso mesmo, é Vitor Pinheiros Souza do Pinheiros, ele que foi inclusive um belo resultado, classificando hoje potencialmente dentro da seleção, que vai para os Jogos Olímpias da Juventude. Fez 1 e 2 pela primeira vez nas eliminatórias, e à tarde faz 1, 2, 45, novo recorde brasileiro de categoria. E o Murilo Sartori, esse nadador macho, talvez não ganhe a vaga nos 400, livre que nadou pela manhã, já que o Kenzo Irarra ganhou para ele, mas nadou a final, foi para a final, isso é isso, é o treinador raiz, o Fábio Cremonês, e nadou macho, porque não tem esse negócio, Jogos Olímpias da Juventude é apenas uma etapa, tinha que nadar a final, nadou a final, e nadou para 3,55, é o melhor nadador juvenil 2 da história do Brasil, excelente resultado, com 3,55, 80, e uma prova muito bem nadada, mas eu até achei que ele de manhã estava segurando demais, na final ele faz mais solto, nadar da tarde sempre é melhor, o pessoal tem uma tendência a sempre estar um pouquinho mais solto. As seleções ainda indefinidas, foi o primeiro dia, mas um bom dia de competição, melhor para os homens, melhor para o Minas, foi o primeiro dia, esse é o Troféu Brasil, nós estamos aqui juntos, até sábado, amanhã a gente volta, até lá.